Os itens das delegacias paulistas que serão adquiridos são equipamentos como rastreadores e tablets para viaturas, com um investimento de R$ 16,7 milhões, móveis, que custarão ao todo R$ 7,5 milhões, a aquisição de viaturas, cujo gasto estimado é de R$ 11,3 milhões, além de coletes de polícia, com custo total de R$ 16,2 milhões. Além disso, também haverá reforma em unidades de delegacia mal conservadas. A recuperação começa agora no mês de julho, a maioria estará concluída até o final de janeiro e a totalidade até junho do ano que vem, todas as 120 delegacias estarão recuperadas fisicamente e do ponto de vista de equipamentos, troca de imobiliário, troca de computadores, impressoras, iluminação. Além dos anúncios feitos na área de segurança pública, também foi divulgada na coletiva de imprensa a compra de drones, que vão atuar na fiscalização do desmatamento. O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, afirmou que a incorporação dessas máquinas se justifica pela redução de custos na fiscalização. Os drones comprados com recursos da Câmara de Compensação Ambiental permitirão uma maior segurança e também uma maior economicidade. Uma hora de helicóptero para poder fazer o sobrevoo das nossas unidades de conservação custa R$ 6.500. Com o operador de drone, nós vamos substituir por R$ 55. Renan e Êvola para a Rede Vida de Televisão.